Novo desafio, você consegue deixar o like antes que eu erre a resposta da Bambalena? E ela me pegue? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Liberem agora duas novas morfes secretas do Gart of Bambam oficial no Roblox, essa versão aqui que é um roleplay, galera. Eu não sabia disso aqui, eu acabei descobrindo quase agora, vou deixar pra vocês na descrição o vídeo de onde eu descobri esses personagens secretos. Nem sabia que tinha, mano, é bem engraçado. Tá vendo aqui, ó, vamos descer um pouquinho. Cara, tem 5.400 pessoas jogando esse jogo, mano. Esse jogo tá bem daorinha. Eles comemoraram os 500 mil visitas, né, mas aqui já tá quase, já passou de um milhão. Vamos descer aqui, galera. Isso aqui, ó, tá vendo? Tá nesse tema de badge. Cara, e aqui, o de cima, ó, tá vendo? Unlock, Secret Morphs. Esse aqui é uma versão Shadow. Só que eu vou entrar no jogo lá pra ver qual que era, que eu não tinha visto aqui, eu só consegui pegar. E embaixo tem outra também aqui, ó, tá vendo? Summit, Fells, Office, Summit, Aberde, The Color, Unlock, Secret Morphs 2, né? Tem 1 e o 2. Deixa eu entrar lá agora, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, não esqueça, deixa aquele like. Eu vou mostrar cada posição, aonde tá todos os ítems que você conseguir desbloquear isso pra vocês no seu Roblox também. E vamos lá. Bora. Aí, galera, eu entrei aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo aqui, galera, são itens que você vai pegar, tipo umas bolinhas que você tem encaixado no mapa. Tá ligado? Eu vou vir pra cá primeiro, ó. A primeira delas tá aqui, ó. Atrás desse bagulho de Join the Group, tá vendo, ó? Tem uma bolinha aqui no chão. Quando você clicar nela, no seu ela vai fazer um barulho, ó, tá vendo? Tipo um olho aqui, ó, que tá branquinho e fica preto, tá vendo? No seu vai fazer barulho. Como eu já fiz a primeira Morph, ele não faz barulho pra mim. Na segunda eu vou mostrar pra vocês certinho como que faz. A segunda atrás dessa madeira aqui, né, ó, você clica aqui, tá vendo que ela fica branca e preta? Aí você clica e já era. Aí você vai pro mapa 1, né, aqui é o capítulo 1. Aí daqui você vem pra cá, você vira pra esquerda, né, aqui atrás dessa cadeirinha aqui, ó, tem outro, ó, tá vendo? Ela fica bem no cantinho aqui, tá vendo? Aqui você clica, ó, tá vendo? Aqui mais um. Aí daqui eu saio pra cá. Daqui eu atravesso isso aqui. Venho aqui. Passa essa parte da passarela aqui, né? Eu não sei se cair aqui, acaba resetando, né? O cara acabou de cair só porque eu falei isso. Aí você vem pra cá, ó, só porque eu falei. Ah não, não reseta, ele te volta pra cá. Aí, obrigado por tentar fazer um parkour impossível. Só que ele acaba batendo a gaia ali em cima, galera. Então vamos com calma, fazer igual o cara fez ali, ó, tá vendo? O outro, ele tá aqui, galera, aqui no cantinho, ó, tá vendo? Aí embaixo no chão ali, ó, na direita, perto da porta. Esse aqui tá aqui, ó, tá vendo? Você clica ali pra pegar. Aí você vai voltar ali pra lá. Não poderia ter caído até no void, ó. Vamos voltar aqui. Aqui nessa primeira mapa, bem, acabou, tá ligado? Não tem mais nenhum pra cá do primeiro desbloqueio. Aí você vem aqui, você volta. Aqui. Você vai pro segunda parte aqui do mapa. Isso aqui, esses, essas beds, galera, tá liberado dos dois, tá ligado? Nas duas você vai ter que ir de um canto pro outro. E de qualquer jeito você tem que atravessar, ó. Vamos vir pra cá. Segue reto aqui na parte do arco-íris aqui. Tem que ser na parte do hospital. Né? Você vem aqui. Eles ampliaram agora e tem como chegar no final do mapa 2, tá ligado? Antes não tinha como fazer isso, mas agora tem como fazer, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Você vai vir na direita aqui. Vai descer. Vai fazer esse mini parkourzinho aqui, ó, bolado. Todo mundo já conseguiu passar isso aqui já, ó. Aqui, padrão. E vamos cortar os caminhos também, galera. Vou tentar cortar alguns caminhos aqui, ó. Tipo daqui pro ver direto, tá vendo? Aqui. Vem pra cá. Mas você bate a cabeça ali, ó. Daqui vem pra cá. Aí você consegue cortar pra cá, ó. Aqui. Nossa, bem específico. Deixa eu chegar no fundo lá e no fim ali, galera. Aí, galera, cheguei aqui em cima aqui já. Tá ligado? Você não precisa virar monstro pra chegar nessa parte, ó. Antes não tava fazendo a conexão aqui, agora tá. Você vai vir aqui pra trás, ó. Tá vendo? Deixa eu ver como que eu faço isso. Não, calma aí. Calma aí, que eu não quero cair. Tá, deixa eu virar o monstro, mano. Pelo que eu tinha visto, acho que dá pra fazer com o Nabi Nabi, mano. Ou Nabi da Lena também. Uf, jurei que ele ia resetar lá pra trás, mano. É que ele tem um pulo gigantesco, ó. E o último vai tá aqui, galera. Tá vendo o cantinho aqui, ó? Só que ele cai e já era. Como eu falei pra vocês, o meu não faz barulho justamente porque eu já fiz isso aqui já. Aí você clica nesse último bolinho e acabou. Você liberou. Aí você pode voltar pro lobby. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde tá o segundo. Deixa eu resetar o meu personagem primeiro aqui. Vamos lá, galera. Vamos ensinar pra vocês agora como liberar o segundo. Que eu não liberei ainda, mas eu tô ligado onde tá os caminhos já. O primeiro que você vai pegar aqui, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Você pode subir nessa madeira aqui do capítulo 4, ó. Você vai achar ele aqui, ó. Ou você pode entrar, ó. Tá vendo na direita, esse ciminho ali, ó. Eu consegui clicar. Eu fiquei preso, mas eu consegui clicar. Sai de mim. Deixa eu virar um personagem aqui. Eu vou desbloquear ele. Aí pronto. Desbloqueou. Tá vendo? Subi aqui, ó. Tá vendo aqui no cantinho, ó. Aproxima bem da câmera pra vocês verem, ó. Tá vendo? Agora a cor mudou. Agora ficou vermelho, né? É esse vermelho que você clica e fica escuro aqui. Deixa eu reiniciar aqui. Eu não sei se pode clicar em todos aqui assim. Mas eu acho que pode sim, porque ele salva. O primeiro é ali na madeira. O segundo é aqui nessa mini praia, ó. Tá vendo aqui no cantinho do lado da bola? Na parte de baixo ali, essa bolinha verde. Você clica aqui e já consegue já. Aí depois você vem pra cá. O terceiro dele, ele tá aqui atrás da mesa do computador. Atrás do lixo, na verdade. No cantinho ali, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ó. Tá vendo no cantinho ali, ó. Depois que eu consigo aproximar mais pra mostrar pra vocês. Ih, não dá. Mas tá aqui, ó. Deixa eu aproximar. O que tem essa cadeira aqui acaba atrapalhando, ó. Ali atrás da bolinha dá pra você ver. É azul, tá vendo? Só que daqui você não consegue clicar. Eu recomendo você tirar o zoom. Abaixar assim, ó. E clicar no cantinho, na direita, ó. Tá vendo? Aí dá pra você selecionar ali certinho. Só clicar aqui e já era, ó. Tá vendo? Aí depois daqui, você vem pra cá. Você vira na direita aqui. Esse aqui tá no pé da alpila. Ó, a alpila tá aqui e a bolinha tá ali. Tá vendo? Ó, tá vendo que fez um brilho feio? Plim! Esse aqui eu não tinha pegado ainda, ó. Ele fez barulho só uma vez pra saber o que se pegou e o que se não pegou. Aí o outro, ele tá pra cá. Que é a parte da caixa, ó. Esse aqui, ó. Tá no meio da caixa. Aqui é amarelo, ó. Tá vendo? Ó, amarelinho. Peguei já. Vamos voltar lá pro início. Aqui. E vai faltar só o último, ó, galera. Como eu falei, eles tão usando os dois mapas, os dois mundos aqui, pra mostrar todos. Então eu vou pôr outro mundo aqui. Ó, vamos chegar pra cá. Vamos continuar reto. Essas partes aqui eu não preciso pegar. Cara, acho que se eu focar com o Nabi Nabi naquela parte do parkour, eu acho que consigo atravessar mais rápido, mano. Porque o bicho é ligeiro, ele tá até aquelas horas. E tem um pulo gigantesco. Deixa eu pegar o Nabi Nabi. Vou pegar o Nabi da Lena aqui, na verdade, ó. Vamos pegar ela. Aqui, pronto. Aqui ela tem esse pulo gigantesco, que eu não tinha nem visto, percebido no outro. Ó o cara correndo do cara. Que doideira. Vamos vir pra cá, ó. Vamos fazer esse parkour aqui de novo. Eu consigo pular até que altura. Não o suficiente pra chegar ali, mas eu consigo atravessar bastante com ela. Deixa eu ver. Aqui não chega ali também, não. Mas ó o pulo, mano. Se liga. Cara, eu não sabia que era tão fluidão assim pra jogar com ela. Aí tem umas partes que vai dar ruim, né? Tipo aqui, ó. Na verdade, não, ó. Se eu conseguir fazer um parkour lateral, ó. Eu consigo subir e pular metade do caminho, ó. Deixa eu ver. Não! Nossa, consegui e desconsegui, mano. Vamos chegar aqui, vamos pular. Esse aqui vai continuar reto, né? O outro tá naquela parte de cima ali. Vamos chegar andandinho assim, ó. Aqui é onde você vai chegar na parte do bolo, né, ó. E aqui no meio do bolo tem uma bolinha, ó. Você clica nela, ó. Faz um estralo muito louco e eu consigo desbloquear, ó. Cadê? Vem bad. A bad demora um pouquinho, mas ela vem, ó. Apareceu ali, ó. The Witcher aqui. Deixa eu ver. Eu consigo clicar de novo? Eu consigo. E aqui é a parte que não tava liberada antes, galera. Só pra vocês verem aqui, ó. Só pra vocês verem aqui, ó. Só pra vocês dar um bisu. Essa parte aqui tava... Não dava pra você fazer o parkour pra cá. Acho que não tava completo o mapa. Agora que lançou uma atualização que eu estou falando dessas bad novas, meio que já foi liberada essa área inteirinha, ó. Aqui tem umas porradas que o de o body wash dá. Né? Você vem pra cá. Ó, padrãozinho. Aqui tudo fechado. Aí vai pra esquerda. Você vem pra direita se tem aquela placa da Upila Beard. Não, não tem. Ó, esqueci de colocar a plaquinha da Upila Beard nessa parte aqui, mano. Você vem pra cá. E aqui eu acho que tá o elevador. Aqui, é, ó. Aqui é onde o de o body wash tomou uma porrada na cara. E a parte do elevador tá aqui, ó. Tá vendo? Não tem... Isso aqui não vai pra lugar nenhum, ó. Não vai pra baixo, não vai pra cima, né? Se ele dá pra passar aqui, não dá. Não tem um caminho ali, ó. Mas o personagem não vai passar nunca nessa parte aqui. Vou voltar pro lobby. Os dois personagens que liberou, galera. Você vem aqui, ó. Aí você dá um atualizar aqui nos seus morphs. Tá vendo? Dá um atualizar que ele vai carregar, ó. Tá vendo? Faz uma trocadinha. Os dois secretos seria esse aqui, que tem uma estrelinha com o símbolo cinza. Né, ó. Esse aqui, que é o de um body wash, ó. Deixa eu ver. Nem todo mundo conseguiu liberar isso aqui, porque a maioria de vocês não tem. Tá vendo? Que é a versão Shadow do compra, né? Que seria esse aqui. Na verdade, tiraram daqui, né? E ainda tem uma bambalena. Tem o Shadow Bambam. Nab Nab. O wave, o Shadow. O Shadow Elix Bambam. E a versão do Shadow Nab Nab. E esse aqui é as versões padrões. E tem um liberado aqui, na verdade. Se for comparar com os dois, ó. Mas esse de um body wash, né? Versão Shadow. E nós temos a... Shadow Opila Beard. Ah, o Pila não tava ali, mano? Olha que engraçado. Eles tiraram ali pra colocar em badge. É, o personagem meio que já tá pronto mesmo, ó. Tá vendo? Eu torço muito, galera. Pra que esse jogo eles não adicione novas badge. Tipo, só colocando cor, tá ligado? Mudando a cor. Eu quero ver um Nab Nab na versão Elix, igual do Bambam. Pra ficar mais legalzinho, tá vendo? Olha que legal. Por isso que eu não vou botar as minhas. Os pézinhos branquinhos. Deixa eu ir pro mapa 1 aqui. Cara, combinou muito com esse mapa aqui, ó. Justamente aquela parte... Onde que era aquela parte que o cara tava escondido mesmo? Não lembro onde que era, mano. Não sei se ia pra cá ou ia pra cá. Não. Acho que é no... Não, é mesmo. Era no... Deixa eu voltar aqui pro lobby. Era no mapa 2, né? O cara ficava escondido no escuro, só com os olhos esbugalhados. Deixa eu ver. Cadê? Vamos pra cá. O cara... Esse outro versão da... O filho da Opila ali... Ele fica melhor no escuro, mano. Por causa da luz, ó. Fica assim, ó. Mas o meu... O meu dá muita pala. Deixa eu ver o dele. Cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah não, ué. O olho dele não tá iluminado. Será que tem um botão pra apertar pra iluminar o olho dele? Cadê o outro? Aqui, ó. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo, ó. Caramba, que da hora. Os caras chegam perto e pescam alguma badge, né? Mas não, é só o olho do bicho que é esquisito mesmo, ó. Mas fica legal pra caramba. A Opila tem as pernas, tudo. Fica mais claro, né? É esse aqui, mano. É o Hurt Opila. Vou pegar esse aqui. Deixa eu ver. É ele mesmo. Olha isso, mano. Olha que da hora. Caramba, é meio psicodélico essa parte do olho dele, ó. Tá, bicho. Cadê uma porrada em mim ali? Chega aqui no cantinho, ó. E vira. Caramba, olha isso, mano. Mano, olha a distância que chega a câmera aqui também, ó. Já chega a aproximar muito que o personagem acaba virando, né? Mas eu acho que é só esse aqui que tem o olho iluminado. E o Capitão Feeders. Não, o Capitão Feeders não tem. Olha lá, a U também, ó. Esse azul, ó. Cadê? Aqui, ó. O Tartabird. Cadê o cara? E aqui do lado? Não dá pra ativar o Shift, né? Não. Mas olha que legal. Rapaz, fazer umas 10 pessoas vai ficar um lado do outro assim, no escuro. Só que os aí olhando pra lá. Alguém conseguiu dizer que ia vir aqui e tentar ver se é alguma bad pra desbloquear. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês os dois personagens que tem pra desbloquear aqui. Conforme vai atualizando, ele vai modificando mais. E tá mais próximo de chegar o mapa do 3 ainda, mano. O mapa do 3 vai vir pra cá também. E assim que sair, eu tento trazer vídeo pra vocês. E quando lançar a atualização com novas bad, novos personagens de bloquear, eu tento mostrar pra vocês também. Oxe, por que que eu tô desse jeito? Aí, agora sim. Curtiu, deixa aquele like. Compartilha aqui no meio do seu canal. Até o próximo vídeo. Valeu!